Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Luzia Farias, para quem não me conhece. O meu canal é de filmar natureza. Um abraço aí já para todos vocês, os meus inscritos. Pessoal, hoje eu não vou mostrar a natureza, hoje eu vou mostrar os meus presentes do dia das mães e do meu aniversário que é hoje, o dia 13 de maio, é na quinta-feira. Eu estou fazendo aniversário. Eu vou mostrar os presentinhos que eu ganhei dia das mães e juntando com os de aniversário do dia de hoje, eu vou estar mostrando para vocês. Vou começar com esse quadro aqui, que eu ganhei de natureza, gente. Amei ele. O importante é sair, né, o que eu vou mostrar. E eu não tenho importância. Olha, que lindo. Amei ele. Esses cavalos correndo na água, pessoal. Aqui atrás tem os negocinhos aqui de pendurar. Lindo, né? Esse foi de aniversário. Que bonitinho esse coraçãozinho. Gente, essa brusa também. Ele é o verbo amar. Amei também. Amei todos os meus presentes. Tirei tudo, gente, do papel de presente, porque senão fica um vídeo muito comprido. Até abrir e mostrar tudo. Pessoal, essa daqui foi do dia das mães que eu ganhei. Essa flor também foi do dia das mães. Ela mesmo faz. A Pathy. Minha amiga, mãe da minha nora. Olha, gente, que linda. Essa cor. As duas cores que eu gosto. Amarelo. Meio lilás roxinho com rosa. Essa daqui, rosa. O potinho é de madeira, gente. O vazinho dele. Gente, amei, gente. Lindo, não é? Muito fofo. Esse, então, também. Essa flor também foi do dia das mães. Ring light. Eu não tinha nenhum desse, gente. Pra pôr no celular. Também gostei. Esse foi de aniversário. Pessoal, também ganhei essa máscara aqui da mesma pessoa. Essa máscara é uma máscara boa. Ela coloca na nuca aqui atrás. E aqui nós temos que usar, né? Porque ainda tem muito caso de pandemia aqui na minha cidade. Aliás, no mundo inteiro. Pessoal, essa suculenta aqui, ó. Eu ganhei ela do meu esposo no dia das mães. Ai, que lindinha. Nesse canequinho de alumínio. Eu não sei se é um alumínio, mas pelo jeito é um alumínio. Ai, que gracinha. Eu já não gosto de planta. Amo planta. Mais uma suculenta pra minha coleção. Amei, pessoal. Essa daqui também. Foi também dia das mães. Essa mãozinha, gente, é a mãozinha do meu netinho. Ele fez junto com a mãe dele. Na folha. E me deu. E eu coloquei nesse suporte. Que fui lá, comprei o suporte e coloquei. Atrás é assim. Ou você pode colocar abrindo assim. Ou você pode pendurar. Eu vou pendurar. Eu já tenho os pezinhos. Agora eu tenho a mãozinha. Ele mesmo me entregou. Uma gracinha. Amei. Coisa fofa. Dia das mães. Essa bíblia. Eu mesma me presentei. Pra aniversário. Dia das mães. Tudo junto. Eu tenho já a bíblia, pessoal. Mas eu queria uma da letra bem grande. E essa daqui. Ela é de zíper. Ai, amei. Ela é linda e barata. Gente, eu paguei 25 reais nessa bíblia. Gente, o valor de bíblia aqui é caríssimo. Essa daqui Deus preparou pra mim. Porque eu paguei somente 25 reais. Em Pauliceia. Numa cidade vizinha daqui. A cidade vizinha do Rio Paraná. Tava na promoção. Aproveitei e comprei. Muito baratinho. Agora, pessoal. Esse moletom aqui. Chegou na hora certa. Porque o frio entrou já. Já tá chegando devagarzinho. Mas chegou. Maravilhas. Amei também. E eu já tenho um quase dessa cor. Pessoal. Esse aqui também fui eu que me presentei. Que tava precisando de uma panela de precisão. E eu comprei. É da Fortilar Alumínica. Essa aqui é a caixa dela. Fazer meu feijãozinho. Minha carne de panela e algo mais. Falta mais dois. Gente, amei essa. Ou é uma jarra. Eu não sei que cor que tá saindo aí. Mas ela é uma azul. Pode usar como vaso também. Mas ela é uma jarra. Aí tem esses detalhes aqui. Parece uma abelhinha. Gente, olha que linda, hein? Eu amei de vidro. Eu já não gosto dessa cor. Amo essa cor. Esse aqui foi meu esposo, viu? Pessoal, que me presentiu. Junto com essa orquídea. Laranja. Eu vou colocar ela junto com o meu girassol. Que eu já postei em vídeos anteriores. Não lembra agora o nome do vídeo. São tantos vídeos. Olha, parece real. Aí ela tem um botãozinho aqui. Os botões aqui pra abrir. Ela acha que não vai abrir. É artificial. Mas ela é muito linda. Eu amei. Eu vou estar colocando ela junto com os girassóis. Eu acredito que vai ficar lindo. Então foram esses os meus presentes. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço aí. Fiquem com Deus todos vocês. E deixo pra vocês assim que nunca percam a fé de nada. Eu sempre gosto de estar falando do amor de Deus. Para que nunca nós venhamos a desanimar nos dias que nós estamos vivendo hoje. Essa pandemia aí. Nós temos que manter nossa fé. Manter o foco. Eu tenho o meu outro canal que fala do amor de Deus. Que é onde eu trago os louvores. Mas a gente nunca pode perder a oportunidade de estar falando do amor de Deus. E ele é tão bom. Basta a gente colocar um pouquinho de fé. E chamar por ele que ele tá pronto ali pra vir. Nos abençoar. Pra resolver os nossos problemas. Basta acreditar que Deus é fiel pra cumprir. Abraça aí. Fiquem com Deus. E se inscreve. Teste. Obrigado.